Senadores, hoje nós tivemos na Comissão de Assuntos Econômicos uma audiência pública com o ministro Mantega sobre a crise econômica internacional. O ministro Mantega, que ontem foi premiado como economista do ano pela Organização dos Economistas do Brasil, mas todos que estavam lá presentes começamos o debate e as perguntas fazendo uma homenagem ao professor Antônio Barros de Castro, que faleceu tragicamente no domingo, um acidente em sua residência no bairro do Humaitá. Eu, na segunda-feira, antes de vir para Brasília, passei no seu velório, porque o professor Antônio Barros de Castro era um símbolo da Academia do Rio de Janeiro, era um dos três professores eméritos do Instituto de Economia da FRJ, junto com o professor Carlos Lessa, com a professora Maria Conceição Tavares, foi presidente do BNDES no governo de Tamar Franco, teve no começo de todo o processo de formação da CEPAL e teve junto, na verdade, tem toda uma escola de economistas do Brasil que surgiram a partir do professor Antônio Barros de Castro, da professora Maria Conceição Tavares, que estava lá no velório. Então, eu queria começar registrando esse meu pesar, pela morte do professor Antônio Barros de Castro, que inclusive trabalhou com o ministro Mante, que é quando esse foi presidente do BNDES e o professor Antônio Barros de Castro foi seu diretor. Mas ele era um desenvolvimentista, ele acreditava nesse país e todo esse debate aqui tem muito a ver com o professor Antônio Barros de Castro. Eu, senhor presidente Paulo Paim, vossa excelência tem visto que eu tenho ocupado essa tribuna aqui para falar sobre a crise econômica, sobre o reflexo no Brasil, o que nós temos que fazer. E eu, hoje pela manhã... Mas permita... Claro... ó ó G1 E aí